Já te mandei mil flores e até paguei promessa Já me virei quatro, mas no seu teatro eu já chorei a beça Eu já quebrei a cara, tentando te esquecer Já me humilhei horrores, perdi meus valores pra encontrar você Quase virei bagaço, mas foi tudo em vão E pra curar o tédio, o melhor remédio é outra paixão Vou arrumar meu mundo, mudar a vida toda A regra agora é, só quero quem me quer e você que se escuta Quando você lembrar da gente e perceber que teu comeira Pode chorar, pode bater na porta, pode me chamar Não tem mistério, a vida é sua e o problema é seu Pode gritar, pode fazer de tudo Eu te prometo ficar surdo e mudo As dores desse amor só quem sabe sorrir Já te mandei mil flores e até paguei promessa Já me virei quatro, mas no seu teatro eu já chorei a beça Eu já quebrei a cara, tentando te esquecer Já me humilhei horrores, perdi meus valores pra encontrar você Quase virei bagaço, mas foi tudo em vão E pra curar o tédio, o melhor remédio é outra paixão Vou arrumar meu mundo, mudar a vida toda A regra agora é, só quero quem me quer e você que se escuta Quando você lembrar da gente e perceber que teu comeira Pode chorar, pode bater na porta, pode me chamar Não tem mistério, a vida é sua e o problema é seu Pode gritar, pode fazer de tudo Eu te prometo ficar surdo e mudo As dores desse amor só quem sabe sorrir Eu te prometo ficar surdo e mudo